Olá a todos, vídeo 4107, WebDev 2024. Hoje vamos olhar no WebDev, HTML, CSS e Chavescript. Estou aqui na minha página Amarildo Ajuda. Aqui em page, botão direito, new page, quer dizer uma nova página. Vamos criar uma página em branco, ok? Vamos chamar ele de CodePen para sim IO. Vamos dar um ok. Ok, agora aqui em creation, vamos clicar aqui no AppComponent e vamos deixar aqui. Podemos ver que agora nós temos HTML, CSS e Chavescript. Vamos voltar para o nosso HTML e agora vamos voltar aqui na nossa página. E já estou aqui no meu CodePen.io. É esse site aqui que a gente vai buscar o que a gente precisa. No lado esquerdo aqui, nós temos Trade e temos alguns modelos aqui. Para essa aula de hoje, vamos pesquisar o seguinte modelo. Achei bem interessante isso aqui, Furiosa 3D Animação. Vamos clicar nele. Aqui é como vai ficar a visualização. Então vamos fazer o seguinte, nós temos aqui o HTML, CSS e JavaScript. Então vamos copiar primeiro, copiar todo o nosso HTML. Vou vir aqui no HTML, CTRL V. Vamos no nosso CSS, voltando para a página. Voltando para a página. CTRL V. Vamos para o nosso JavaScript, JS. O JavaScript não tem nada nesse caso aqui, ok? Então não vamos copiar nada. Vamos voltar para a nossa página. Ele ficou assim. Agora vamos gerar o Deploy. Finalizando. Vamos finalizar. Vamos entrar na página. Menu. CodePen. E aí está. Que bacana, pessoal. Então tem muito mais coisa ainda que posso mostrar com esse CodePen. Nas próximas aulas a gente vai mostrar mais algumas coisas aí, mas muito legal mesmo. Para adquirir o InDev, o InDev Mobile WebDev, entre em contato com a WX Soluções, com Adriano Boller. Gerencie a sua empresa de forma simples com RP Matos, TGS Sistemas, entre em contato com a marildo.matos, arroba gmail.com. Caso deseje, pode procurar nossos representantes RM Sistemas com Marcos e Roque, RJ Sistema com Alexandre e Unimatos com Adrol. Eu tenho que colocar aqui, pessoal, o seguinte, eu vou entrar aqui no meu bloco. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto